Olá pessoal do HuntersClan, bom eu tô aqui dentro do... eu falo FBI né mas é o FIB e aí vocês podem estar perguntando se perguntando né como que eu fiz para entrar aqui dentro é bem simples basta você entrar na na missão no caso no mata-mata no serviço e depois antes de começar você vai aperta a bolinha para sair clica x sai do serviço automaticamente você cai no modo livre aqui dentro aí você pode explorar como eu tô fazendo aqui ó vamos ver se isso aqui destrói não tô um pouco revoltado aqui bom basicamente é isso que eu queria passar nesse vídeo bem curtinho aqui para vocês ó vamos explodir essa bagaça vai explodir ou não vai vai não vai acerta o chute aí vamos lá alfa de novo aí explodiu então logo mais eu edito novos vídeos para vocês aí e é claro que os próximos eu espero junto com a galera dos HuntersClan um abraço a todos e aí se possível curte aí obrigado até mais e aí e aí O que é isso? O que é isso?